Oi gente, então nós vamos fazer a selagem no cabelo do meu filho hoje, tá? Então eu vou usar essa selagem aqui, ó É uma selagem térmica, blindagem dos fios, tá? Só que como eu tô sem shampoo anti-resíduo pra lavar o cabelo dele Eu vou usar o detergente de lavar louça, tá bom? Vou usar essa escovinha e outra mais fininha e o secador Por que que eu vou usar o detergente de lavar louça? O cabelo do meu filho é um cabelo grosso e difícil de fazer selagem progressiva Então, pra ele ficar bem limpo, aquele limpo de ficar duro mesmo, de shampoo Eu vou usar o lavar louça, tá bom? Não faz mal, gente Você pode usar tranquilamente, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que eu vou fazer, ok? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, olha como o cabelo dele é bem caracolado, tá bom? E depois você vai ver como que vai ficar e o brilho que essa progressiva dá no cabelo, tá? Essa selagem é maravilhosa. Tchau. 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 Depois que eu passei o produto, eu vou deixar agir uns 20 minutos, meia hora. Passei bem aqui na frente, onde é bem ondulado. Aí vocês vão ver que pode fazer em casa mesmo a selagem no cabelo de homem, tá bom? Aí, o que que eu fiz? Depois que eu deixei agir uns 20, 30 minutos aqui no cabelo, eu lavei só com água, só para tirar o excesso de produto. E agora eu vou secar esse cabelo. Tchau. 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 Gente, acabei de secar esse cabelo com a escovinha e o secador. Agora vamos separar mecha por mecha, passar a prancha por 10 vezes em cada mecha para poder selar o produto, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ficou com um brilho, tá vendo? Olha o brilho desse cabelo, gente. Tá vendo? Vira de lá. Só arrumar o corte. Olha, ficou lindo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Música 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 Música